E está chegando a hora de prestar contas ao Leão. Prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda 2016 começa no dia 1º de março e vai até o dia 29 de abril. E a partir do dia 25 deste mês, já estarão disponíveis para download no site da Receita os programas para realizar a declaração e fazer o envio de dados. As principais alterações dizem respeito aos dependentes e despesas com saúde. Esse ano, o contribuinte precisa informar o CPF dos dependentes com 14 anos ou mais. Até o ano passado, a obrigatoriedade era para dependentes de até 16 anos de idade. No campo da saúde, médicos, dentistas e outros profissionais da área que prestam serviços a pessoas físicas devem informar também o CPF dos pacientes. Antes, os profissionais informavam à Receita apenas os rendimentos globais. O superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul explica que a primeira alteração visa evitar fraudes. E a segunda evita que contribuintes com altas despesas médicas caiam na malha fina. Havendo a confirmação pelo profissional de saúde que ele recebeu aquele valor quando a pessoa física declarante informar que pagou aquela despesa médica, ele não vai mais cair em malha porque já tem a confirmação de quem recebeu o rendimento. E aí elimina a necessidade de ter que comprovar com o documento, enfim, o batimento eletrônico facilitando a vida das pessoas que têm despesas médicas, especialmente as de maior valor. As outras alterações dizem respeito ao acesso e envio de dados à Receita. A partir do dia 25 de fevereiro, o rascunho da declaração vai estar disponível apenas para importação de dados. Não será mais possível alimentar o programa com novas informações. Já o envio da declaração foi simplificado. O sistema, que tinha três passos, passa a ter uma única tecla de entrega da declaração. O que ocorria é que eles retificavam a declaração que não apertavam a sequência correta dos botões. Mas com a unificação, o processamento passa a controlar essa operação, eliminando a possibilidade também desse erro. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2016 vai do dia 1º de março a 29 de abril, sem possibilidade de prorrogação do prazo. Obrigada. Obrigada.